As trotinetas elétricas têm sido um tema importante para quem vive numa cidade como Braga ou até numa mais pequena. Não são uma novidade, mas nunca antes tinham sido tão visíveis no nosso espaço público, nem tão usadas para deslocações. Por isso mesmo, as trotinetas têm sido cada vez mais protagonistas de notícias, normalmente focadas em acidentes, e até de um seminário sobre mobilidade ativa. A convivência com piões e carros tem sido difícil, mas talvez esta história não esteja assim tão desligada quanto isso, de como usamos o nosso espaço público e de como os vários meios de transporte convivem. As trotinetas elétricas estão longe de ser uma novidade, tanto que a ilustração portuguesa, uma revista semanal do jornal O Século, fez capa a 12 de agosto de 1918, com a senhora dona Rússia Soares, distinta sportswoman, passeando no seu autopé. Apesar disso, não passava de uma das muitas curiosidades tecnológicas da altura. Agora, fazem parte da forma como nos movimentamos, principalmente para os mais jovens. O certo é que as trotinetas notam-se nas ruas. Qual é a sua opinião do uso das trotinetes aqui em Braga? Eu acho importante. O importante é mais um modal de circulação, ou até mesmo se deslocar para pequenas distâncias, enfim. Só tenho a mesma experiência de as ver passar por mim quase a 100 a hora e é um perigo. Achas que elas são mal utilizadas aqui? Sim, de haver mais regras, pelo menos. Depende. Há sempre alguém que vai usar mal, mas também há muitas pessoas que usam bem e ela pode ser boa. Estacionamento. Já viste muitas estacionadas fora do sítio? Já, já. Acha que são bem usadas? São usadas nos sítios certos? Não muito. Acredito que precisa de uma regulamentação para não andar duas ou três pessoas acima e também nos corredores que sejam adequados. Aqui está sempre muito mal utilizado. Eles passam aqui muitas vezes dois, numa trotinete, outras vezes com muita velocidade. As pessoas têm que se esbiar das trotinetes, porque quem vem de trotinetes às vezes nem tem respeito por quem anda a pé. E eu acho muito mal. Sentias-te seguro se andasse trotinete mais na estrada? Sim. Eu normalmente ando de skate na estrada, de longboard, e ando muito ao cantinho e corro sempre bem os carros. Alguns reclamam, claro, mas é até habituário. Mas poderiam fazer sim uma pistinha mais apropriada para elas. Podem andar nos passeios por mim, mas têm que andar devagarinho, não é? Fazer assim, slide entre as pessoas, ali estão só magoar alguém. Aqui é para pessoas não para trotinetes, porque os trotinetes ainda conseguem ser pior que as bicicletes, com muita velocidade, algo mais. Eu, neste momento, faço um balanço positivo acerca da utilização das trotinetes em Braga. Olga Pereira é vereadora da Câmara Municipal de Braga. Um dos seis pelouros que a ocupa é o da mobilidade. Nós achamos que a mobilidade suave é necessária, sobretudo para percorrer o denominado last mile. E a presença destes meios de mobilidade suave nas cidades é tão mais positiva, quanto ela melhor possa estar integrada no sistema de mobilidade local. Vamos a números. Em média, há cerca de 700 trotinetes por dia em Braga. A média da Bolt é de 440, enquanto a Bird anda à volta das 220 semanalmente, são cerca de 50 mil viagens que são feitas. E já são mais de 500 mil, desde que as trotinetes partilhadas chegaram a Braga. Há ainda 60 bicicletas partilhadas, uma parceria da autarquia com a Bird. Quanto ao número de bracarense que usam a sua própria bicicleta para se deslocar em Braga, os únicos números que há são do CENSE 2021, quando 388 residentes indicaram a bicicleta como principal meio de transporte. Nada comparável aos números do automóvel, do autocarro ou até das deslocações a pé. Precisamos de fazer transferências modais. Precisamos de ter gente a andar a pé, precisamos de ter gente a andar de bicicleta e precisamos de ter gente a andar de transporte público. E menos gente a andar de carro, consequentemente, porque vão fazer essa transferência modal. Este é Mário Meireles, especialista em mobilidade, vice-presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e presidente da Associação Braga Ciclável. A transferência modal que o Mário fala não é fácil de conseguir e os obstáculos podem levar a usos menos positivos. Como também a infraestrutura não está preparada, as pessoas a utilizar acabavam por utilizá-las nos passeios. E depois, quando temos paralelo na estrada, também utilizá-las nos passeios. E esse comportamento, que é errado, acabou por levar aqui também a algum desconforto. Talvez outra resposta para as trotinetas e até as bicicletas acabarem de estar presentes nos passeios e zonas pedonais esteja nas razões para não se usar a bicicleta. Na tese de doutoramento de Mário Meireles, os inquiridos apontam como principais razões não sentirem segurança a pedalar no meio do trânsito automóvel, não haver uma rede segura de ciclovias e ainda há preocupação com o respeito dos automobilistas pelos ciclistas. A infraestrutura é fundamental, portanto, é condição necessária para que as pessoas possam utilizar a bicicleta. E isto diz-nos toda a literatura. As pessoas têm medo de utilizar a bicicleta na cidade de Braga e quando têm medo, não utilizam. Portanto, a vida e a segurança primeiro. Mário Meireles dá o exemplo da rodovia, como lugar onde o uso da bicicleta e das trotinetas se torna perigoso, devido a velocidades próximas da autostrada em alguns locais. Os dados provisórios da PSP indicam que Braga teve, em 2022, 31 acidentes que envolveram bicicletas ou trotinetas. Desses, resultaram 26 feridos leves, 0 feridos graves e 0 mortos. Não é recomendável a circulação da bicicleta ali, sendo que o município deve tomar as medidas necessárias para que seja seguro circular ali. Ora, a rodovia é um dos eixos que integra as linhas de desejo de deslocação em Braga. As linhas de desejo representam a tendência humana para se deslocar entre ponto A e ponto B e acabam por representar a maioria das grandes artérias rodoviárias de Braga. No entanto, o eixo mais longo destas linhas liga a Universidade de Domingo à estação de comboios, passando pela Rua Nova de Santa Cruz, pela Rua D. Pedro V e pelo centro da cidade, a linha reta que é possível fazer no meio de toda a urbanização. Outra questão no uso das trotinetas é quando as paramos, ou seja, o estacionamento. As trotinetas paradas ao monte, no meio de passeios e à frente de portas, têm sido das imagens mais consistentes do tema e fazem a autoridade da mobilidade e dos transportes pedir a regulação deste problema. Será que existe em Braga alguma regulação sobre isto? Existe, mas ela não estava a ser eficazmente conferida. A obrigatividade de estacionamento nos locais próprios resulta de uma moranda, mas, enfim, não estava a ser devidamente calculada pelos operadores. Em Braga, o município assinou o memorando de entendimento com cada operador. Esse memorando obriga as empresas a remover e relocalizar todas as trotinetas que estiverem fora de lugar. Nós limitamos o estacionamento destes veículos a determinados pontos específicos, que chamamos de hotspots, estando a maior parte deles devidamente sinalizado com marcações horizontais e com marcações verticais, temos necessidade de alargar a rede de hotspots para melhor servir os utilizadores. A nossa intenção é ter um hotspot a cada 250, 300 metros. O estacionamento é em doca virtual e a aplicação sabe-se a localização do veículo é apropriada para o estacionamento. Se não for, é impossível terminar a viagem. Ou seja, o tempo da viagem continua a contar e a fazer crescer o custo para o utilizador. Braga aproximou-se assim do Porto, que limita desde 2019 cada operador a 900 trotinetas, define a zona de circulação e obriga o estacionamento em pontos de partilha. Nós monitorizamos as operações em tempo real, nós temos um dashboard, percebemos quantas trotinetas estão em circulação a cada momento e o local onde elas se encontram. Percebemos que tínhamos que ser mais rígidos com as empresas nessa atualização e neste momento acho que é muito residual o número de incumprimentos. As pessoas têm se esquecido quase sempre de falar do problema dos carros estacionários em cima dos passeios. É certo, é errado, não deve acontecer e existirem trotinetes em cima dos passeios. Há uma falta de fiscalização, há uma falta de civismo, há uma falta de aplicação da legislação e há, sobretudo, eu acho que aqui é que deve ser o foco, um mau desenho urbano que permite que as pessoas façam esse tipo de... que tenham esse tipo de comportamentos. Os maus usos vão sempre existir. Existem com os carros, apesar de todas as regras que desenvolvemos ao longo do tempo, e existem com as trotinetas, onde alguns viajam em dupla, o que vai contra o código da estrada, e até alcoolizados. 58 pessoas foram detidas por esse crime em 2022. Talvez os maus usos, tirando-a do álcool, sejam um sintoma dos problemas do nosso espaço público. Nós temos que olhar com preocupação para a questão do futuro, não é? Que crianças é que nós estamos a criar e que pessoas do futuro é que estamos a criar, porque hoje em dia não vemos quase crianças nenhumas a jogar, a brincar, a usufruir do espaço público, da rua, não é? E quer dizer, isso deve-se muito à apropriação total do carro pela rua. E nós temos que voltar a pôr pessoas na rua, a conviver na rua. Nós somos... A Europa define-se por um sítio onde há cafés e onde as pessoas acabam por conviver nas esplanadas. E a partir do momento em que tiramos as pessoas da rua e tiramos as pessoas de querer usufruir desse... Querer não, de ter medo de andar na rua, as pessoas deixam de estar no seu habitat, não é? Mas é preciso voltar a devolver a rua às pessoas. E aí Legenda por Sônia Ruberti